Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Olá, sou o Filipe Souza, o investidor inteligente do site dicascurtas.com.br. Meu objetivo é ajudar a fazer com que você se transforme em um investidor inteligente que usa bem o dinheiro para alcançar seus objetivos de forma financeiramente saudável, com foco em qualidade de vida. Todas as semanas estarei aqui com vocês, compartilhando dicas para construirmos caminhos que levam à conquista de objetivos, à superação de desafios e também à independência financeira. Para ter acesso às dicas é bem simples, basta assinar ao podcast e acompanhar todas as semanas o Investidor Inteligente. Muitas pessoas, quando lidam com dinheiro, ficam perdidas sobre o que querem fazer. É fácil sonhar, especialmente se você começa a receber o dinheiro além do que está acostumado, seja por conta de uma promoção, seja por conta do melhor desenvolvimento dos negócios ou mesmo um novo trabalho. Se você não tiver de forma bastante clara seus objetivos e suas prioridades, você acaba direcionando esse recurso extra para o consumo e com o tempo vai ficando aquela sensação de não saber para onde o seu dinheiro está indo. Para começar a desfazer essa sensação, não tem mistério. É ter controle, registrar as entradas e as saídas da sua vida financeira. Depois disso, é realizar acompanhamentos regulares para corrigir algum rumo se necessário e, de tempos em tempos, pelo menos uma vez por mês, dar uma analisada para corrigir comportamentos inadequados. Feito isso, temos que pensar em prioridades financeiras para, ao longo da vida, termos uma vida financeira saudável. Vamos pensar em um prédio com três níveis. No térreo, existem alguns itens essenciais relacionados à proteção financeira. No primeiro andar, alguns outros itens relacionados a reservas. E, na cobertura, outros itens relacionados a investimentos. Vamos falar do térreo. Nesse nível, é necessário pensar no básico. Muitas das prioridades financeiras dessa camada estão relacionadas a despesas que devem ser incluídas ao longo do tempo em seu orçamento, de forma a construir proteções contra possíveis imprevistos. É muito importante pensarmos em um fundo de emergência e os mais diversos tipos de seguros. Seguro de vida, seguro invalidez, seguro saúde e seguro residencial, por exemplo. Esse tipo de recurso financeiro deve ter segurança e liquidez, tanto para emergências quanto para oportunidades equivalentes, pensando em um prazo médio de um a dois anos para as despesas familiares ou pessoais. Você descobre o valor referente a essas despesas familiares ou pessoais somente se você fizer o seu controle financeiro e seu orçamento pessoal. Pode traçar, a princípio, uma estimativa, mas ela costuma estar errada, geralmente errada para baixo. Vale ressaltar que, se por algum motivo os tipos de seguros indicados para o seu estilo de vida não se encaixam em seu orçamento, vale avaliar alternativas mais baratas ou, se possível, encontrar formas de aumentar sua renda para poder pagar por esse tipo de serviço. No térreo, na base, a prioridade é segurança. No primeiro andar, já podemos pensar em recursos relacionados aos nossos sonhos. Reservas pessoais, reservas para educação, reservas para aposentadoria. São recursos que, dependendo da sua urgência, podem ser separados e investidos para serem utilizados no longo ou longuíssimo prazo, como é o caso da previdência para aposentadoria. Muita gente peca por confiar demais no governo. Infelizmente, não sabemos como as políticas públicas vão se desenhar e, pelas expectativas, a responsabilidade deve ficar cada vez mais nas mãos dos trabalhadores. Diante disso, é muito, muito, muito importante, o mais cedo possível, pensar nesse tipo de reserva, pois o tempo, junto com investimentos adequados, conta bastante, tendo o poder de produzir somas significativas ao longo das décadas de investimento dedicado, inteligente. Esses recursos financeiros podem estar em investimentos relativamente seguros e líquidos, de acordo com as necessidades de médio prazo. Assim como o térreo, não ignore o primeiro andar de suas prioridades. Por fim, chegamos à cobertura. Esses são investimentos ou recursos que você pode se permitir perder ou pode esperar por mais de 20 anos para alcançar o retorno. Investimentos em ações, antiguidades, imóveis, commodities. A lista de possibilidades é bem grande. Nesse caso, basicamente, podemos pensar em bens e ativos de alto valor ou que podem gerar elevados retornos, mas demandam tempo para amadurecer e trazerem frutos. Vale atentar que também são tipos de investimentos que demandam um maior estudo, devido à sua complexidade. Podem ser empresas que têm histórico de serem boas pagadoras de dividendos, como existe na Bolsa de Valores. Pode ser investimento em um terreno que, de acordo com o plano piloto da cidade, existem possibilidades futuras de valorização, seja pela venda para alguma grande obra ou mesmo devido à expansão e desenvolvimento da cidade. Resumindo, são recursos destinados a um horizonte bem mais distante, porém com alto potencial de retorno e crescimento. Essas três camadas podem nos dar uma grande tranquilidade financeira ao longo da vida. É claro, que dependem de recursos financeiros, estudo e acompanhamento, além de estarem alinhadas aos seus objetivos pessoais e ou familiares. Para se construir um prédio forte, são necessários recursos e uma boa base para sustentar tudo o que vem por cima. Sem isso, a construção pode ruir devido a falhas estruturais no alicerce. Quais outras prioridades você acrescentaria em cada um desses três níveis? Participe conosco nas diversas redes sociais, curtindo a fanpage do Investidor Inteligente, bem como participando do grupo da página no Facebook e realizando seus comentários enviando dúvidas e sugestões. Curtiu essa dica? Você pode assinar o podcast do Investidor Inteligente do Dicas Curtas e acessar os outros podcasts disponíveis através do aplicativo de podcast de sua preferência. Assim, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Lembrando que o Investidor Inteligente agora também está no Spotify. Confere lá. Conheça nosso time de experts através do site www.dicascurtas.com.br Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Investidor Inteligente. Quero encontrar mais podcasts como este, acompanhar seus favoritos ou até criar o seu gratuitamente? Conheça agora o Spreaker e aproveite as condições especiais para os planos GoPro. O link vai estar na descrição deste episódio. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Investidor Inteligente.